Olha só, uma batida entre dois carros da BR-116, do trecho conhecido como Serra do Honório, resultou na morte de uma pessoa. Os feridos foram atendidos em hospitais de Teoflotone. Fantone Pesso, ao vivo, novamente tem as informações, outros detalhes desse acidente, né Fantone? Muito bem, Saulo. A Polícia Rodoviária Federal iniciou os estudos a respeito dessa batida que deixou uma vítima fatal, motorista que morreu na colisão entre dois automóveis no trecho conhecido como Serra do Honório, na BR-116, em Teoflotone. As causas do acidente estão sendo investigadas e a Polícia Rodoviária pede aos motoristas que nesse período, principalmente em função, nós já fizemos matéria na semana passada a respeito disso, a questão do tempo, da chuva, essa chuva localizada que pode trazer riscos aos motoristas porque pode tornar a pista mais escorregadia. Então, são vários os riscos que se tem nesse período, principalmente em função da chuva, do clima, do tempo, a acerração, vários fatores, a neblina, tudo isso tem que ser somado, mas, principalmente, os motoristas têm que ter cautela. Então, nós vamos aguardar o pronunciamento oficial da Polícia Rodoviária Federal sobre esse acidente. Saulo. Ok, Fantone. A gente sempre fica pensando, né? Obrigado. A gente sempre fica pensando, meu pai do céu, por que ocorrem tantos acidentes assim? Pode ser uma falha mecânica, né? Um sistema de freios que falhou. Pode ser um outro defeito no caminhão, um pneu que estourou. Pode ser um problema, pode ser falha humana. É muita gente que morre de acidente, de homicídio. A gente fica triste. A gente fica triste porque a gente pensa assim, nossa, pelo menos eu penso assim, poderia ser eu, poderia ser alguém que a gente conhece, poderia ser uma pessoa querida. Como estão essas famílias agora, né? Saber da notícia, alguém liga para a pessoa, liga para a família, ó, você é o parente do fulano, você é o quê do fulano, ó? Infelizmente, morreu, morreu num acidente, morreu assim, morreu daquele jeito. Imagina o baque da notícia para as famílias. Infelizmente, morte de acidente, morte por assassinato, são terríveis. A pessoa perde a vida, a vida é ceifada. Por isso que a gente fala esse termo, né, ceifa. A vida é arrancada. A vida é arrancada. É muito triste.